Vida criativa, cria, ativa e cativa. Dia 17 de novembro aqui no Tiradentes Innovation Center. Uma palestra com muitas experiências, uma verdadeira imersão na criatividade dentro da sua área. Ao se inscrever, lembre de dizer qual é a sua área de atuação e vamos trazer vivências práticas para em grupo a gente desenvolver a criatividade. Você vai descobrir que criatividade está em todos os lugares com todas as pessoas, é só você colocar em prática. Vamos, inscrições gratuitas dia 17 de novembro para o Tiradentes Innovation Center.